Fiquei extremamente feliz ao receber a notícia de que está proibido o jogo de futebol nesses campinhos que estou focando. Nada contra as partidas de futebol, porém já há uma areninha dentro do próprio cocó na avenida Padre Antônio Tomás. E o cocó precisa de mais área verde. Precisa que essas duas áreas degradadas pelos campos de futebol sejam replantadas e voltem a reflorir juntamente com o resto do parque do cocó. Veja que só com os meses de pandemia a vegetação já vem retornando devagar e sempre. Com o replantio prometido o cocó terá mais um bom espaço de verde para nós fortalezenses.